Você foi falando, é claro, inevitavelmente você vai se identificando com uma coisa, outra e tal. Tem situações que nós somos incomuns, outras medíocres, outras boas. Perfeito. Então assim, essa é a inconstância, né? Perfeito. O desafio, assim, como é que o inconstante acaba sendo medíocre? Porque se você for tirar a média de tudo, o medíocre na verdade é o mediano, né? O que era a média? Mas a palavra é mais forte do que mediano, né? Eu costumo dizer que o nome a gente não encara como mediano, a gente encara como abaixo disso. Eu lembro quando eu estava estudando, eu assistia muitos vídeos do professor Gabriel Habib, que eu já tive a honra de receber aqui, porque imaginei que fosse conhecer, tive a oportunidade de conhecer aqui, que ele falava assim, somente o conhecimento te levará a conhecer pessoas e lugares que os medíocres jamais conhecerão. E eu estava vivendo isso num momento de desistência do concurso. Eu não vou fazer, está demorando muito para sair, eu tenho conta para pagar. Minha esposa está grávida. E aí um amigo me mandou esse vídeo do Gabriel Habib. Não desiste não, vê esse vídeo. Se depois de você ver esse vídeo, se você quiser desistir ainda, desista. Mas veja o vídeo antes. Eu comecei a chorar quando eu vi o vídeo. E aquilo mudou a rota dos meus estudos também. Foi um divisor de água. Já falei isso para o Gabriel Habib. Que bom poder falar. Mas como manter a constância? Então, Rafa, é lógico que a gente se mantém em alto nível em tudo, é difícil. Mas você pode eleger. A minha profissão, o que eu faço, eu administro uma empresa. Eu não posso dar margem a ser medíocre normal. Nas minhas palestras, eu vou me preparar para chegar no alto nível. Os meus treinamentos, as minhas mentorias, eu vou me preparar para chegar no alto nível. Agora, tem outra coisa. Eu vou jogar bola hoje, eu seja medíocre. Se eu for num assunto que eu não domino e quiser a minha presença, eu vou ficar ali. Talvez eu seja medíocre. Eu não domino aquilo ali. Mas na minha atividade fim, não é possível. Eu vivo daquilo ali todo dia. Eu estava explicando num outro podcast que eu tive o prazer de participar. Que é de alimentação. E hoje eu estava falando com um amigo meu. Sempre é num hotel. O simples. O que é o simples no hotel? O fundamento. Você tem uma recepção, toalha para se secar, uma boa cama. Isso tem que ser de uma excelência incrível. Porque aí o que eles fazem? Academia. Eu fui viajante de... Academia, não sei nem onde era. Você chega morto, você vai dormir. Aí investe em academia. Ninguém vai. Sauna, piscina. Eu nunca fui numa piscina de hotel. Eu nem me lembro. A não ser assim. Trabalhando. E a semana toda... Agora, a toalha tem como não usar? A recepção tem como não ir? Então, aquilo ali tem que ser de excelência. A academia até... Eu aceitaria se fosse medíocre. Mas a toalha que eu vou me enxugar. Que todos vão me enxugar. Não. A roupa de cama, não. Eu brinco assim. Se eu perguntar a vocês dois. Eu falei isso lá no... Onde vocês me levariam para comer o melhor arroz e feijão? Que se fosse aquele arroz e feijão... A comida que é mais... É... É... Tradicional. Tradicional. Que interessa a qualquer ser humano do Brasil. Você vai ficar com dificuldade de me levar? Mas tem cabimento isso. Você vai numa padaria... O que a padaria tem? Você lembra de quê? Não tem como. Tem pão. Aí tu vai... Qual a padaria que tem pão bom? Tu vai... Como? Aquilo ali tem que ser excelente. Então, assim... Respondendo a tua pergunta. Tem casos que eu não posso deixar de ser excelente. Se eu desejar ser excelente. Agora, tem outros que é lógico. Dá para passar. Porque se você mantém alto nível o tempo todo, ninguém aguenta. Então você tem que escolher as suas guerras. Você tem que escolher as suas guerras. Cara, aqui... Aqui... Assim... Se eu quero chegar em tal lugar, aqui eu tenho que ser excelente. Isso aí. Perfeito. Nessa outra área aqui... Pô, tudo bem. Eu posso dar uma relaxa. Mas aqui eu tenho... Porque também é assim, cara. O cara acaba ficando maluco. O cara às vezes quer ser tão perfeito... Naquilo no caso... O perfeccionista é um sofredor do cão, cara. É muito. Ele passa... Nós temos um só amigo desse... Assim... Ele sofre demais. Sacou? O Romulo, ele quer... Muitas vezes ele fica preocupado. Eu falo com ele... Irmão, tu tá sofrendo demais. Eu devia... Assim... Na verdade, a gente vai aprendendo com o outro que eu também sofro muito pouco. Entendeu? Eu deveria também sofrer um pouquinho mais com algumas coisas. É o contrário. É o contrário. Você tava falando, né? As oito características de um profissional em comum. Você pode dar uma palhinha pra gente? Ou vai dar uma escolha? Lógico. Eu queria dar um abraço pro Arthur, que é fã de vocês. Um amigo meu. É Arthur ou Arthur? É Arthur. Arthur. Ele falou de vocês pra caramba. E... Falou que ia assistir. Eu já tô dando um abraço. Boa maneira. Arthur, grande abraço. A gente ficou muito feliz. O André... Oi? Arthur já... Tá aí? Olha lá. Tá aí? Pô, que bacana aí, ó. Grande André, meu amigo. Meu pai branco. É... Um ser humano diferente. Uma família linda e amada. Jesus, tio e... Ele mesmo. Ele é palestrante, cara? Ele tá ali com... Ou é pastor? Não, não. Ele é da igreja. Ele faz um trabalho com cracudos, né? Com cracudos, né? Pô, que maneiro. É... Leva a palavra. Pô, que legal, cara. Ele é... Pô, André, Arthur. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. É uma honra ter você aqui também, amigo. Obrigado de verdade, Arthur. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão.